Depois de ter preparado o material e organizado a sala de aula, o professor pode iniciar a oficina de estudo. Em primeiro lugar, o professor anuncia. Vai ser uma aula diferente, onde vocês vão realizar tarefas passo a passo, utilizando o material que vai ser entregue. Daí, o professor aponta para as etapas do método de estudo na lousa e tranquiliza os alunos, dizendo Vai ser mais fácil do que vocês imaginam e eu vou ajudar vocês, se precisarem. Um ponto importante. Não se deve explicar todas as etapas uma a uma nesse primeiro momento. O melhor é somente apontar para a lousa e indicar que essas são as etapas. Se forem explicadas uma a uma, os alunos ficarão confusos e ansiosos. Para eles, vai ficar parecendo que o trabalho vai ser muito mais difícil e complexo do que realmente é. Finalmente, o material é distribuído aos alunos. E aqui vai uma dica. É melhor que eles não olhem o conteúdo antes de iniciar a primeira etapa. Para que eles não pensem, ah, esse conteúdo é muito chato ou difícil, mesmo antes de iniciar a oficina. E você, colega, também não precisa se preocupar demais. O andamento de uma oficina de estudo é, na verdade, muito simples. Se resume a passar as instruções para o grupo de alunos, circular pela sala auxiliando os alunos individualmente e, três, passar instruções para todo o grupo quando muitos pedirem atendimento individual ao mesmo tempo. Qualquer deslize vai poder ser corrigido e o resultado certamente vai ser muito positivo. Então, mãos à obra!